Salve, salve, muito boa noite pra você que se liga no melhor do MMA. Boa noite Lu, boa noite pra você que está em casa, hoje é o grande dia. Vamos saber se o Marcelo Duó bateu ou não o peso, será? Olha, durante dois meses o nosso Marcelo Duó encarou muitos desafios. E hoje é o dia do teste final, dia de balança pro nosso narrador. Dentro do hexágono, Jorge Medina e DJ Miller fazem a sua estreia no MMA. O experiente Garrick Hayes mede forças com o invicto Jason Blackford. Na principal luta deste sábado, Gerald Carden encara Kate Richardson. Emoção é o que não vai faltar, pode abrir a porta do hexágono que o XFC já está no ar.